Tem pergunta, Léo, que o entrevistado já não aguenta mais responder. E você vai fazer uma delas. Essa é porque envolve dois dirigentes, de Cruzeiro e Atlético. Porque no Cruzeiro, naquela coletiva, tem aquela imagem que você está bem solitário, ali na cadeira, você já está cansado de responder, você já teve mágoa. E no Galo, o Alexandre assume ali em 2008 e você é barrado na porta do CT, se não me engano. Alexandre. Calil, quando você está na base, você pega um trabalho interino ali no final de 2008 e dizem que o Alexandre não gostava muito do seu trabalho e não deu uma satisfação de porque ele estava te liberando. Um cara que tem uma história no clube fantástica. Todas as liberações que o Alexandre Calil estava no clube foram feitas por ele. Inclusive, em 2008, o atleta estava quase na zona de rebaixamento quando nós assumimos. Saiu o Galo, o Alexandre Galo, e eu assumi. Nós fomos para 11º lugar. Mesmo assim, e com uma enquete feita pela imprensa, eu me apontava 78% para a continuidade. Mesmo assim, eu saí. E acho também que nessa passagem agora mais recente, foi ele também que me tirou. Não foi o Daniel. O Calil que te comunica? Não, ele não me comunicou, mas eu sei porque o Daniel, a gente estava ali no clube diariamente conversando e eu apontando para ele as dificuldades que a gente tinha. Tinha um time muito forte, com o Robinho, com todo mundo, mas era um time com a idade média de 31.9, a idade média do time. Eu falava, a única coisa que a gente tem que revigorar nessa parte para o ano que vem. Ele falou, é isso aí, nós vamos escolher o jogador. Você já pode ir sentando e olhando. Isso você jogando a final da Copa do Brasil e conversando sobre a possibilidade de contratação para o próximo ano. De repente perde, foi inesperado. No momento que a gente leva o terceiro gol, você está massacrando o Grêmio. O Grêmio está com o jogador a menos e torcendo para o jogo acabar. E a gente em cima para tentar o empate. Porque era um contra-ataque. Foi um contra-ataque de um escanteio. Agora o técnico, você prepara o time e tem a formação toda para você se defender de um contra-ataque de escanteio. E o zagueiro, o Jeromel, atravessa o campo com a bola. E aí a culpa é do técnico. Mas isso aí, a gente sabe como é que funciona. Então, todas as vezes foi isso. A outra que você perguntou... Aí o Alexandre, é porque foi o seguinte, o Calil, ele meio que determina a demissão do Levin em 2015. No ano anterior também. O Aguirre, ele também não recomenda o Daniel contratar. Técnica estrangeira, ele tinha... E o Marcelo já tinha as rugas ali no desentendimento de quando saiu, né? No 2008. É curioso você falar que o Alexandre foi quem determinou a saída. É, eu tenho a minha experiência no futebol, a minha vivência, ela indica tudo para isso. Mas é uma demissão emocional. Levou aquele gol ali, joga o copo para cima de uísque e vão quebrar o pau, vão resolver. Vou fazer o quê? Deixa vir a delete o técnico. Mas você falou do esquema defensivo ali, que zagueirada também, colocar na sua mão. Ronaldo, Conceição, é um time que tinha Robinho e Fred Prato na frente com o Ronaldo, Conceição atrás. Assim, jogador, eu tive maioria ótimos jogadores e tive alguns também, assim como tem técnicas, né?